Porque tem muita criança, mas já vai começar aí. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Daniel botou aí no chat, boa tarde. Turma, vamos pegar o caderninho de matemática aí, por favor? Porque tem uma atividade que eu passei para casa. O Gabriel tinha me avisado até antes, né, Gabriel? Tia, tem caderno de casa que me corrigiu. Foi no começo da aula que você me avisou. Não esqueci, não. Vou só achar o meu aqui. Acharam aí? Um pouquinho só, umas frações aí, não foi? O que foi, Zilocada? Frações, não, é que eu escrevi por extenso, é verdade. Foi de terça-feira, não foi? Dia dezenove. Foi de terça-feira. Achem aí, dia dezenove, já achei o meu. Está assim, ó, 0,48. Como é que vocês escreveram? 48 centésimos. Isso aí, muito bem. 48 centésimos. Centésimos. Olha o acento no pé. Começa com C, centésimos, centésimos, com S no meio aí. Achou, Fabio João? Um dia antes de hoje, dia dezenove, matemática. Dia dezenove. Ele pode ter saltado, não ter feito. Daqui que eu vejo. Ele estava lá, não é? Me dá aqui, Fabio João. De onde? Você não estava, não está pior. É, mas não está pior. Então, vamos lá. 0,3. Como é que eu vou ler isso aí? Três? Três décimos. Três décimos. Olha o acento, hein? No décimo. Décimos, com C. Fez, Pedro Lucas? 0,15. Como é que eu vou ler? 15 centésimos. 15 centésimos. Os 15 é com Z, hein? Vocês colocaram tudo com letra maiúscula aí para começar? Sim. Muito bem. Então, olha só. Só para relembrar aí, vamos fazer só uma pontinha para depois a gente entrar no livro de artes. Peguem o padrão de matemática. Tem criança que já está com o padrão de matemática, tem outros que não pegaram. Depois do DVD de casa que vocês copiaram hoje, coloquem lá só a número 1, arma e efetua e tira a prova real. Só uma pontinha só. Pegam aí. Arme e efetua e faça a prova real. Se eu colocar lá... Vou colocar no caderno, né? Vou apresentar o caderno para vocês. Ô, tia, você não vai corrigir o defeito de casa, não? Do livro? É. Eu vou ver aqui. Eu acho que não precisa, precisa? Só para ver o que vocês fizeram. Ah, porque você quer mostrar o seu, né? Espera aí que eu já vou ouvir. Eu quero mostrar. Você tinha me falado isso, é verdade. Ó, vai colocando o número 1 e daqui a pouquinho, quando eu terminar de digitar, eu falo... Eu falo com você, ok? Ok. Me efetue e faça a prova real. É só uma pontinha só. A gente tem que treinar. Vai cair no teste também. Vai cair no teste também. Podem fazer. Aí a solução vai ser logo embaixo. E a resposta, tá? Que vocês vão estar no igual, é só da primeira ponta, que é só de vezes. Tá bom, turma? Podem fazer. Caprichem aí, que era todo mundo acertando tudo. Fala, Duda. Me mostra aí rapidinho, cadê? Ó, turma, que Duda foi? Sim, sim. Alguém fez pra mostrar também? Agora abre, Duda, pra gente ver. Lá na página 176. Muito bem, arrasou. Agora dobra, pra turma ver. Dobra aí no alto. Parabéns, Duda. Parabéns, Duda. Ficou perfeito, hein? Certinho. Utilizou régua? Não. Ah, que esperta. Muito bem. Mais alguém? Fez? Jonathan disse que fez, mas não trouxe. Ah, a Alana também fez, ó. Olha o de Alana. Não, ficou torto, não. É porque a folha tá dobrada. A folha é mais fininha. A folha é mais fininha e dobra. O torto não tá ótimo. Parabéns desse neve, você viu? A figura simétrica. Muito bem, né, Valente? Olha aqui, eu marquei esse aqui, ó. Aí na hora de marcar, na página 176. Vamos lá. É a primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. A segunda. A segunda. A segunda falou isso. Ah, você vai, além de fazer o desenho número 4, daqui a pouquinho vou colocar aí na tela o número 3 que alguém tinha me perguntado. Foi, Manu? Pra alguém que falou, eu tinha, como é que faz o número 3? Foi alguém que na sala? Sim. Não foi Bruna? Não lembro. Vou explicar o número 3 aí de casa, vou marcar com vocês aí, ok? Já, já, porque eu tô apresentando a tela do caderno e não posso apresentar. Apresentar duas ao mesmo tempo, vocês sabem disso. Então, a resposta do número 4 é o desenho do meio. Que teve que dobrar a folha após o recorte. Quem me chamou? Tá. Ah, você fez, né? Tá bom. Agora vamos fazer aí, todo mundo experimenta. Vamos lá, sabe, Joana? Copia, continua e faz. Tá. 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 E aí 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 Né, professora? Doutor, não é? Agora eu vou fazer o outro. Não, não, só, não tem só dois aqui. Tá vivendo. Cadê o casaco, Pedro? Não trouxe, não? Então, senta no cantinho. Não, senta no canto, para você não ficar nesse frio aí, nas costas. Tem certeza, Pedro? Senta ali, ó. Atrás de Gabi. Pode sentar lá. Vai lá. Você que sabe. Cadê o casaco? Não, não. Agora ele vê. É, a gente pode clicar. A minha mãe é porque... É, a pessoa aqui não pode... Aqui não pode escrever a nova pergunta, então, a minha mãe é para trás. Tia, eu acabei Acabou? Muito bem Vai esperando os colegas aí Abre o livro de arte, já vai lendo Acabei Ok Você pega o livro assim rápido no olho Pode Me ajuda, certamente que ela estiver no meio do caminho Tira ela e bota lá, ó É que na frente está a mesa de Manu Não vai acabar ou não está indo? Boa? Aquele que foi isso aí É isso? Aquele que foi isso aí É isso aí Obrigado. 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 Estou pensando uma coisa aqui. Ao invés de eu corrigir no quadro, eu vou colocar uma criança para fazer no quadro. Vou virar a câmera ali. Vou ver. Vou ver quem já acabou e que acertou, porque um monte de criança trouxe de caderno para mim. Qual que não está dando certo? Olha, quem foi o primeiro a trazer aqui para mim? O Jonathan? Ah, vai vir. Só porque ele não quer. Duda foi a primeira a acabar lá no online, ela vai conferir que você está certa. A mãe agora ainda não tem isso. Vá para os seus colegas que falaram. Vá para os seus colegas que falaram. Mas você quer ver? Sim. Ah, então está reclamando aqui. Os seus colegas que falaram. Não, deixa eu ver. Tá. Um minutinho. Espera aí, gente. Se for uns pedindo para ir no banheiro, não estão vendo que tem gente lá. Olha, tem a Ana, tem a Luísa. Qual outro menino que está lá embaixo? Menino? Vamos jogar para o quadril. Vai fazer a outra. Tem que prestar atenção nisso, hein? Não vai a sala toda no banheiro. 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 Não vá a sala toda no banheiro. Não vai a sala toda na banheiro. Continuem. Tem que prestar atenção nisso. Tieta. 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 Ô, Duda, Duda Dias, o Jonathan vai conferir o dele com você, porque ele vai corrigindo o quadro aí, junto com você. Tá bom. Se você quer primeiro online, olha, e cada dia vai ser um aluno. Ué, quem não quer brigar, né, Pedro Lugo? Eu nunca falo assim, ai, não. Quem não quer, não vou brigar não, gente, tá? Não precisa ficar assustada, não. Se você disser assim, ai, não quero. Jonathan não falou que não quer, né, Duda? Duda gosta. Duda vai... Você falou o quê, Jonathan? Ah, você falou brincando. Então, mas você quer mesmo. Não tem vergonha. Não tem vergonha mais não. Ele não tá dizendo que vai ser professor? Não tem ver aqui. Tá pensando em vergonha mais não. O professor... E o ano? E foi. Eu não sei. 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 Obrigado. 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 Falta muita criança terminar? Falta muita criança terminar aí? Falta muita gente terminar? Muita criança? Mais dois minutinhos, pode ser? Vamos lá que o Jonathan vai corrigir. Jonathan, mas tem que fazer letra grande. Ah, vou virar a câmera para ali? Não, não, ainda não. Ainda não, tem dois minutinhos para a turma terminar. Ó, silêncio, colega, terminar. Copia só o número da conta aqui, só. Falta a ombro. Acho que o menor é mais para lá mesmo. Não. Aqui, ó. Você vai corrigir com o Duda primeiro para ver se está igual o dela. É, não vai pegar meu piloto não. Tá, não é? Vamos lá. Não, não começa não, né? 45 mesmo. Não, não. É 45 mesmo. Claro. Então, a sua conta tem nada. 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 Vamos fazer juntos. Turma online? Obrigada, Duda. Vocês... Cadê, Jona? O piloto? A Jona vai trazer aqui e vocês vão falando aí, tá bom? Você vai falar com eles ou eu vou ter que falar no seu lugar? Você que vai falar, ó. Sete vezes cinco. Hora ligar o áudio pra responder, vai? Sete vezes... Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Olha, aumenta esse número aí que eu vou fazer uma vez. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Dá pra ver? Tá bom. Poxa, falei grande, mas... Tá ótimo. Tá ótimo. Cinco vezes seis. Cinco vezes seis. Trinta. Trinta. Trinta e três. Vai falar agora? Vai voltar me falando? Trinta e três. Tá, agora ele que vai falar. Eu vou ficar quietinho. Mas vem falar, ó. Ele vai ouvir. Ó. Ó, não deixa eu me esquecer aqui, não. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Um mais três. Trinta e seis. Dezoito. Isso. E espera um pouquinho de ele também. Sabe que lá demora mais. Aqui, aqui. Ó o estilo do professor. Já botou a touca. É o quê, Gabriel? Trinta e cinco. 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 Ó, parou a gracinha. Bora a sério. Até apagar a boca, hein, Buda? Será que ele vai ser aprovado, Buda, seu amigo? Esperado, Daniel? Olha lá, deixa o piloto cair toda hora. Com o lápis? Não, lápis. Eita. O quê? Primeiro dia é sempre difícil o que ele falou. Duda tá lá. Duda tá lá. Ah, meu Deus. Olha lá. Fala, Duda. Pode falar o que você tá pensando aí. Pode falar, Duda. Ah, meu Deus. É muito enrolado. É isso, Duda? Ô, Daniel. Daniel. Não vai ser aprovado, professora. Daniel. Ai, que menino enrolado. Ô, exagero do zero. Tá, agora vamos lá, sério. Se eu vejo... 4, 2, 7. 4, 2, 7. 4, 2, 7. 4, 2, 7. 28. Você falou pra eles, né? Vai reprovar... 28. Ele falou que vai reprovar vocês. Vocês estão demorando demais. Não, não me reprova, não. 20. 24. 26, mais 24. 24. 24. Ô, Duda. Ô, Bruno. 24. Outra pessoa que tá fazendo conta falou que vai reprovar vocês. Vocês estão demorando demais. Mas não é vocês. Não é culpa do senhor, Tia. É internet. Agora eu vou botar a culpa na internet, né, Duda? Ô, Tia, mas é que tá baixo. A gente não consegue ouvir direito. A gente só consegue ouvir sua voz. É, ele tá falando muito baixo. Eu faço silêncio. Eu faço silêncio. Eu faço silêncio. Eu faço silêncio. Obrigada. Qual o número que tá fazendo? 4x4? Se enrolou, se enrolou. 16. 6x4. Mais 2. 12. 2. 14. Por isso que você respondeu. Você respondeu certo, mas ele que falou errado primeiro. Ele tinha falado 4x4. Tá bom? Você não errou, não. Agora que é 4x4. 16. 16. 16. 15. Mais um 15. 17. Como é que é? O jogo tá gritando ali. Tem algo de errado. Tem algo de errado? Confere novamente. Tem alguma coisa errada ali que ele já viu. Vamos conferir. Vamos conferir. Não é fácil, não. 4x7. 28. Subiram 2. 6x4. 24. Com 2. Mas não tem isso. Você que é o professor. Subiram 2. 3x4. 12. Com mais 2. 14. Aqui subiu 1. Agora aqui. 4x4. 13. Mais 1. Subiu 17. Soltou 7. Você que é o outro. Nossa, filho, aqui tá certo. É 17. É 17. O que é isso aí, mãe? Seu caderno também tá certo. Pode. Ele achou que tivesse errado, mas não está. Vamos ver se ele é bom de se na soma. Ele dizia. Silêncio. O que é isso? Não. Vocês ouviram? Não. Falar. Não para de falar. Não para de silêncio. Não para de silêncio. Vamos fazer silêncio. Não para de falar. Agora a gente tá com os alunos. Silêncio. Você nunca conseguiu falar isso. Agora é sério. Vai, soma aí. Ó. Falar alto que a turma de casa não tá ouvindo. 5. 3 mais 8. 11. 11. 11. 11. 8 com 6. 14. E com mais um. 15. Eu mando eles ficarem quietos. Você fica de bobeira. 4 com mais um. 5 com mais um. Subiu. 6. 7 mais 2. 9. Aí repete 1 porque não tem número nenhum ali. E com 96.515. Certo? Certo. Agora. Deixa eu ver o que eu tô fazendo. Deixa ele fazer. Ó. Agora a prova real aqui, ó. Operação inversa. João Gabriel. É muito. Vocês ouviram isso? Tá com preguiça ele. Tafog, tijona. Vamos ver se o João Gabriel vai passar no teste. Ó o Sassá, dizendo que a Donata passou. Passou por debaixo da mesa, né? Vamos lá. Ó. Parou a conversa. Ele que vai fazer o longo. Vamos lá. Vamos lá. Método longo. Ó. 19 não dá. Seriam 2, né? Só que 19 é menor que 45. Então a gente vai baixar 6 números. 196 dividido por 45. Pois pega 19, dividido por 4. Quanto que dá no paciente, turma? 4. Turma online, dá quanto aí? 4. 4. 4. 4 vezes 5, 20. 20. 20. 2. 100 subiram, 2. 4 vezes 4. 16. 16. Isso aí. Com mais 2. 19. 1 debaixo do outro. Bota o 1 em uma direção. Vou te ajudar. Vamos fazer a subtração. 6. Tira 0. 6. 6. 9. Tira 8. 1. 1. 1. Tira 1. 7. 6. 7. 8. Ó. Da próxima vez, vou escolher alguém de casa aí, hein? Pega uma folha. Tá? Quem tem quase o nosso quadro, vamos escolher aí. Então, Ana, ficou 165 dividido por 45. Aí eu trago 16, dividido por 4. Quanto que dá? Hã? 4. 4. Pelo que eu acho. Ih, turma, tem que ter de entrar aí. Então, vamos dar tempo. 4 vezes 5. 4 vezes 5? 20. 20. 0, 2, 3, 2, 5. Viram 2. 4 vezes 4? 16. 16. Com mais 2? 16. E com esse 4 aqui, foi muito, né, turma? Sim. 3. 3. 3. É assim que se descobre. Eu já sabia, mas tem que... Deixa eu ver se o caderno seu tá igual. Vamos lá. 3, 5, 15. Coloca o 5 aqui. Subiu. 3 vezes 4? 12. Com mais 1, 13. Isabela, senta direito. A cadeira cai e quebra suas pernas. Você cai aí e se machuca. 13. 13, tá assim? Faz a pontinha de menos. Assim. Isso. 5, tira 5. 6, tira 3. 3. 1, tira 1. Ele chora. Mas ele não escreve mais. Então, ficou 301. 30 dividido por 4. Quanto que dá? Tá igual a sua aí, Duda? Sim. Então, ele tá certo, né? Tá, Jônata? Tá, Bruna? Tá, Daniel? Tá igual? Sim. Sim. Ok. Então, aqui. 30 dividido por 4. Quanto que deu aí? 7. Hã? 7. Deu 7 aí? E aí? Vocês me estão falando. Deu 7? Pode dar 7? 7. Não, 6, não é isso? Sim. 1. 6. 6 vezes 5, 30. Para... Desculpa, já. Vai fazer o máximo. Não é com o curso. Estou subindo aqui. Subiram 3. 6 vezes 4. 24. 24. Mais 3. 27. Para chegar. Bota 27. 6, 2. Subituação. Direito de 2. Não dá. 1, tirar 0, 1. Aqui, ó. 0, tirar 7, não dá. Então, fica, pega emprestado. 10, tirar 7. 3. Bota 3 aí. Ficou valendo de 1. 1, é de 2, né? Desculpa. 2, tirar 2. 31, abaixo 5. Dá falta o 5. Estou ajudando aqui o coletivo. 315 dividido por 45. 31 dividido por 4. Agora pode ser 7. Agora 7 dá. Não dá, Duda? Não dá, Daniel? Vocês estão falando. Não dá, Samuel? Não dá, Samuel? Não dá, Samuel? Dona, Natal. Tá, Daniela? Dona, o céu. 7 vezes 5. Ou números? 7 vezes 5. 35. 5. 35. 35. 5 aqui. E vocês têm ele levador, vocês ficam muito alto. Sobem 3. 4 vezes 7. 4 vezes 7. E não sabem, tá, Blá? 8 por mais 3. 31. Bota 31 aí. Tá certo? Não conferem aí, por favor. Turma, conferindo aí outra coisa. Não? Posso falar? Mas o que ele tá falando, Fernanda? Olha só. Era um 3, ele pegou emprestado, ele fez a conta de silicação. Ficou valendo de 2. Deixa assim. 2 tira 2, é, acho que ele pegou emprestado. É isso que ele fez ali, ele pensava. Não pensava. Olha. Turma, deixa eu virar pra cá agora, pra mim. Não, não posso virar pra vocês em casa, eu tô conseguindo corrigindo. Mas quem ela fez? Corrigindo. Quem tem método curto? Não sabe corrigir por quê. Quem fez método curto? É só conferir os números que estão abaixo da linha. Tá vendo? É o que vocês têm aí, ó. Os números que estão debaixo da linha. É o número que vocês têm aí, ó. Só conferir, ó. Não, tem 3 pessoas lá fora já. Eu, gente, eu venho pedindo, venho pedindo. Certo? Não tá igual? Quem tá com método curto? Sim. Só que é onde eu vou ter os números e peço aqui no 00. Tá certo, sim. No 00, não é isso? Não. Sim. Não dá tempo. Ô, turma, preste atenção. Amanhã, pra aula de artes. Amanhã vai ser ciências. Produção textual. Eu vou ouvir os textos de vocês, que tem textos aí que tem criança que gosta de ler, vai ler. E também, livros de artes que vocês trazem, por favor. Quem tá aqui na sala, depois pode botar o livro aqui, ó. Na cadeira aqui, que eu vou guardar pra vocês não trazerem... Levarem peso e trazerem novamente. Amanhã vai ser um desenho a partir da música clássica. Vou colocar a música pra vocês aqui. Vocês vão ouvir daí e vamos fazer a aula, ok? Vem cá, quem disse que pode ficar falando junto comigo? Então, Gabriel, se controla. Senta, por favor. Então, tá bom? Tá combinado assim, turma? Ó, a tia tá no cantinho da tela. A tia tá deixando a conta que tem aluno ainda conferindo. Ok? Porque se eu botar a música agora aqui, não vai dar pra ouvir, porque já vai começar a chamar pra ir embora. Tá bom? Estão lá, vocês vão ficar pra amanhã. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Quem não terminou, vai terminando aí. Até amanhã, criança. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau.